Tá faltando chuva dentro do cluteão E o gado bebendo nesse encasimbão O que é que a gente faz dentro desse sertão? Ninguém pode desprezar esse sertão Porque se desprezar, o negócio fica difícil no lugar E sofre toda nação, ei saudade, oi Ninguém pode deixar o sertão que é o ganha-pão Aqui o cacimbão, a tristeza do lugar Que o gado vai escorregar e vai chatolar, ei saudade, oi Aqui a cacimba, cacimba de Maria Totonha Tava cavando cacimba no inverno, ó Tem lógica Aqui a cacimba Cacimbão De minha tia Maria Totonha Que Deus me levou e Deus te abençoe ela Com muita santidade Meu cavalo caído por riba do caroá Que pelejou pra pegar o boi chubá Mas quando derrubou o boi foi se levantar e pirdar Ei saudade, oi O bezerro pra riá E o vaqueiro foi se embebedar E o menino ficou sem chave nem pau Oi, 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 oi Já cantei varquejada Já cantei na calçada Cantei me lembrando de todas as namoradas E me lembrando de nossa minha coalhada E o que eu vou fazer Tchau 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 Obrigado.